Oi amigos do canal Nós e Foz, aqui é o Leandro Tambelho, estamos diretamente aqui do CIMI, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estão vendo? Mais trabalho para o Paraná. Estamos saindo do CIMI, com as informações sobre a carteira de trabalho digital, que agora é toda digital, abaixa o aplicativo. Vocês estudantes que vêm para cá e pretendem trabalhar em algum setor e não tem a carteira de trabalho ainda, pode abaixar a carteira digital. E eu estou vindo aqui falar diretamente do CIMI, que eu estava agora em uma reunião com o diretor do CIMI, o senhor Luciano, e eu estava tirando as dúvidas sobre as vagas de emprego. Muita gente de enfermagem, muita gente que vem de outro estado, estavam me perguntando sobre essas vagas de emprego na área de medicina, seja técnico de enfermagem, enfermeiro, pessoal do SAMU, e eles estavam me falando que uma lei municipal, que eu vou estudar ela mais para poder falar no canal, agora é obrigado as vagas de emprego que são terceirizadas, não vêm mais por indicação. Por exemplo, antigamente você indicava uma pessoa para uma vaga de emprego, agora Foz do Iguaçu não é mais assim. teve uma lei municipal que tem que passar pelo CIMI a vaga de emprego, pelo município. Então isso vai ser bom porque muita gente que é também da área de saúde me pergunta sobre essas dúvidas. E a Secretaria de Saúde também, às vezes disponibiliza vaga de alguns setores. Ele me relatou que estavam precisando de psicóloga e precisando de fisioterapeuta. Então as pessoas me perguntam, Leandro, como é o trabalho em Foz? Tem vaga de emprego? Tem. Gente, ó, vaga de emprego sempre aparece. Mas eu não vou mentir para vocês. Eu estou com a lista de emprego. Antes eu colocava vagas de emprego, a lista de emprego para vocês, diretamente no canal. Mas às vezes a lista é muito grande e não comporta nos caracteres do YouTube. Então eu fico com a lista de vaga de emprego. E quem precisar de qualquer informação sobre as vagas de emprego de Foz do Iguaçu, seja de motorista, seja de atendente. Agora mesmo as cataratas abriam 50 vagas para trabalhar nas cataratas e no marco das três fronteiras. Duas atrações turísticas de Foz.